Vamos para a Londrina Vista pelo olhar do londrinense. Então, por favor, coloca para mim as fotos da Guarda Municipal aí, olha só. Essa aí, pode encher a tela. O Cleverson Camacho fala assim, eu li na Folha de Londrina que a cidade quer dar preferência aos pedestres, aos idosos, mas enquanto isso, a Guarda Municipal estacionou sobre a faixa de pedestres em frente à escola Anitta Garibaldi, na rua Santa Lídia. Guarda, um exemplo que não é nada bacana, né? E não está ligado o Giroflex pelo que dá para ver na foto ali, mas enfim, eu encaminhei lá para a Guarda Municipal que não respondeu, pelo menos até há cinco minutos atrás não tinha respondido agora, é impossível ver se respondeu ou não. Mas enfim, vamos tocar em diante aí, fica esse alerta para o pessoal da Guarda que dêem exemplo, como todos devem dar exemplo, a Guarda, a Polícia, a CMTU, este apresentador que vos fala também. E o Luiz Consorg, Corsog, que sempre colabora aqui com o programa, mandou uma mensagem muito interessante em relação ao pedágio que passa a custar a partir de agora R$ 16,00 em Jataizinho, que a gente pode dizer que é um protesto bem humorado contra mais um aumento do pedágio. Agora, como eu disse, R$ 16,00 na praça de Jataizinho. Aliás, o jornal já mostrou isso hoje. Segundo o Luiz, nossa região, olha, presta atenção na ironia do Luiz, eu achei muito interessante o que ele escreveu e a gozação que ele fez. Segundo o Luiz, nossa região está em vias de deixar de ser rota do tráfico, porque, da mesma forma que as pessoas de bem estão protestando contra o pedágio, diz que os traficantes não vão conseguir mais ganhar o suficiente para pagar o pedágio de tão caro que está, é mole se você quer mais. Acho que o Luiz não está muito errado, não. Aliás, o pessoal de Uraí, o pessoal de Amoreira, o pessoal aí de Açaí, de toda a região, até dá para ver nas fotos aí, o pessoal não se conforma em pagar o pedágio desta forma. O jornal Tarobá já mostrou isso muito bem hoje. Mas, enfim, está aí o protesto bem humorado do Luiz Corsog, que é bastante cabível nesse pedágio, que é um verdadeiro assalto a todos nós. Dois aumentos aí em mês. Olha só, eu botei aqui uma crítica de um telespectador, acho que foi o Guilherme, se não estou enganado, a respeito do trenó do Papai Noel, que, segundo ele, teria custado 12 mil reais. Aí foi encaminhado para o Codel, ele não respondeu no mesmo dia e tal. Agora o Codel informou que o trenó foi comprado por meio de licitação da empresa que ofertou o produto pelo menor preço. Esse trenó que está ali na praça, na bandeira, na decoração de Natal. E que o material tem que ser de qualidade, pois caso seja de má qualidade, pode soltar um pedaço, por exemplo, e ferir uma pessoa. O pessoal da Codel também informou, mais precisamente, o Bruno Veronese, informou que o aluguel desse trenó custaria metade desse valor. E comprado o objeto de decoração, que no caso é esse trenó do Papai Noel, pode decorar a praça por vários anos. Então, eu acredito, assim, que, de repente, a revolta de uma pessoa como essa, que manda uma reclamação como essa, é a questão, ah, porque estão recebendo, dando valor a mais para ficar com uma parte. Eu acredito que nem seja isso. A indignação, talvez, puxa vida, mas gastar 12 mil reais nisso, quando eu vou no posto de saúde, não tem, né? Não tem o remédio que eu preciso, não tem o médico que eu preciso. Acredito eu que seja mais ou menos por aí, mas, de qualquer forma, a Codel está falando, ah, compramos com licitação. Compramos com licitação. Você que está em casa sabe qual a conclusão que você tem a respeito. Eu não pagaria 12 mil reais num negócio como esse para botar na praça. Mas, de jeito nenhum. Eu não pagaria. Eu, conhecendo o seu Osmar aqui, eu mandaria, pediria para o seu Osmar fazer um. Ele que faz os cenários aqui para nós. Seu Moacir, desculpe. Seu Moacir. Seu Moacir faria isso aí de olho fechado, rapaz. Aí você vai lá, compra umas renas dessas. Não sei se precisa ser em fibra de vidro, não é em fibra de vidro. É, pode levar aí. Tem uns amigos nossos aí também que podem lá fazer o papel da reina. Vai ficar tudo certo. É, meu filho, é. Vamos lá. É, uns amigos, né? Uns amigos. Sempre tem uns amigos da gente, meio gaiudinha, com esses negócios todos, né? Mas, né, cada um faz o que quer da vida. Mas vamos lá. E quanto à reclamação de alguns guardas municipais que falaram dos pneus carecas nas viaturas, das motos sem uso, que estão cobertas de poeira lá na sede da GM, a Secretaria de Defesa Social respondeu que tem pneus em estoque e que a troca só depende de a necessidade, né, chegar à direção da GM. Olha, a viatura que eu tô tá com o pneu careca. Né? Isso que depende disso. Quanto ao fato de guardas das UBSs estarem trabalhando sem a pistola de choque, a direção da guarda diz que não é verdade, porque um dos dois guardas que trabalham nas unidades de saúde e assistência social sempre porta a pistola. Quanto ao estado das viaturas, a GM admite que algumas, como essa aí, estão muito rodadas, mas que 16 unidades foram recebidas do governo federal. Portanto, não sendo a viatura da foto a mais nova da frota da GM. Segundo, ainda anota, os critérios para fornecimento de pistolas aos GMs e é técnico, diz que a quantidade de ocorrências atendidas, como, por exemplo, na rodoviária, onde há mais ocorrências até do que nas ruas. Em relação à responsabilidade de o guarda assumir a responsabilidade pelas multas por pneus carecas, como um guarda mandou pra gente aqui a mensagem, não é uma determinação da direção da GM, mas sim do departamento de frotas. Pelo que eu entendi nas entrelinhas, se o guarda tá andando com a viatura de pneu careca, é porque ele quer, porque ele não foi reclamar. E essa, isso é o que eu entendi da mensagem da direção da guarda municipal. Então, se ele tá andando com o pneu careca, é que ele não foi pedir pra trocar, e daí, se ele levar uma multa, ele vai ter que pagar. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas, de qualquer forma, tá aí. Acho que é bom essa discussão, né? A guarda também não pode ser deixada de lado, é uma prioridade, acho que tem que ser tratada como tal. Encaminhei para todos os vereadores que não responderam. A guarda também não pode ser deixada de lado,